E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League. Estamos novamente no modo Rumble, pra começar esse domingo aí tranquilamente. Mentira, pra começar a frena... Eita! Eu não imaginei que a gente fosse pegar essa bola, não. Não esperar esse primeiro toque é muito ruim, né, velho? Porque, na real, ele é um toque que... Ai, consegui tirar mais ou menos ali da direção, beleza? A forradaria tá com... Um todo sem controle. Deixa eu me controlar aqui pra não dar merda, beleza? Errei. Eu tô tentando jogar com a bola mais colada, tá com a câmera mais colada na bola, pra ver se eu consigo melhorar meu desempenho. Ih, na real, já até deu uma melhorada. Ai, eu errei, eu errei, só porque eu falei. Vamos lá, que não dá pra jogar bem. Eu ia tentar dar um porradão pra ver se eu pegava ele no ângulo dele rebotear e ir pro gol dos caras, né? Mas tudo bem, não deu muito certo. Ó, consegui mandar mais ou menos na direção do gol ali. Ih, caralho, o ganchinho. Hum, bola no ar. Galuto! Eu não sei porque não contou pra mim assistir. Bom, colou uma porradaria ali. Olha, eu dei um toquinho. Ah, o cara do espinho já ia pegar, né? Olha, olha que rabudo, maluco. Que rabudo foi ele que explodiu o cara. Ele bateu com o espinho na cabeça do cara. Golaço, enfim, abrimos o placar. 1 a 0 no Rocket League no domingo dessa manhã aí pra vocês. Opa, deixa eu ignorar essa bagaça aqui. Pegar esse turbo. Ah, consegui tirar daqui pra aquele lado, ok. Temos um congelamento. Esperar. Ah, consegui jogar mais ou menos na direção que eu queria. Mas o cara do ganchinho ali mandou muito bem. Por sorte, o nosso ímã puxou a bola um pouquinho para a lateral. A bola virou o lado do campo. E estamos aí com uma oportunidade boa para marcar. O meu time avançou bem. Eu estou com o ímã. Não adiantou muito. Agora é a hora que eu for pegar... Peraí, peraí. Ah, eu não consegui, mano. Já teve com a câmera solta ali. Ah, não, mas agora tá aqui, ó. Ah, garoto! Que golaço, velho. Só um pouco gol. Esse vale-matos aí tá com a partida com virado pra lua, velho. A minha disputa agora não é nem mais que os adversários. É com ele pra ver quem pontua mais. Já lembrando, tu quer mais Rocket League? Tu gosta dos vídeos de Rocket League aqui no canal? Então, apoie ele deixando o seu joinha. É isso que motiva o youtuber a continuar com o seu trabalho. E esse joinha realmente me mostra o termômetro. Enfim, já me mostrou mais do que bem mostrado que vocês estão curtindo o Rocket League aqui no canal. Ah, sério? Que ideia da puta foi você que botou esse gancho na bola, né? Ah! Conseguimos de branco! Quase rolou uma assistência, né? Mano, não deu. Ah, eu pensei, tentei chegar ainda pra salvar com o meu negócio, mas eu tava muito longe. Se eu tivesse recuado um pouco mais rápido, talvez eu tivesse conseguido salvar essa bola. Olha, mano, na moral. Ai, quando é bem... Quando bem usado o gancho. Quando bem usado o gancho pode definir uma dificuldade. Ele pode mudar o seu resultado. Bom, estamos aqui meio que defensivamente. A gente vai ter que jogar um pouquinho mais atrás, né? Se for você pros caras. Beleza, um belo toque. Bola aqui com o alí. Ah, peguei de rabeta. Cês viram? Foi triste, foi triste. Foi um toque triste. Agora eu tô com o espinhão. Peraí, eu tenho que dar uma volta por aqui. Tem que vir de trás, né? Essa bola, quando é assim, espinhento... Ah, sério? O cara conseguiu bloquear, mano? Caralho, isso foi igual um topo de vôlei, cruzão. Vou até desear dessa bola aqui, porque eu tava descontrolada e ia acabar com a danada pro meu gol. Por isso que eu deixei ela só aí. Consegui bater essa na direção do gol? Não foi. Fou um pouco pro lado. A gente tá mandando bem, mano. Estamos conseguindo aí pegar várias bolas no ar. Tô arriscando um pouco mais, né? O que tá bem legal aqui do jogo. Ah, passei seco, caralho. Na hora que eu ia puxar essa bola, o cara pegou no espinho e chegou voando. 2x2. É muito azar, né, amigos? Pior que eu passei a bola com o gancho. Se eu tivesse batido ele um pouquinho mais rápido e visto que era... O gancho não, era o desintuptor. Eu teria conseguido puxá-la pra um lado e teria feito esse gol. Beleza, 2x2 deixou a partida um pouquinho mais divertida. Um pouquinho mais interessante. Tava muito fácil. Vamos pra cima. O tal do Ipulian aí normalmente vai. Eu deixei ele ganhar na corrida pra eu tentar ganhar no rebote. Pou! Ai, cacete! Me debrou. Cuida da puta. Nossa, me debrou muito com esse teleporte, mano. O teleporte oficialmente afeta. Roubei o boost na frente do maluco. A bola tá ali no ar. Ih, eu meti o teleporte com o meu amigo. Eu não sabia que dava pra fazer isso não, mano. Eu pensei que era só com os adversários, essa bagaça aqui. Pelo menos, achei da direção do gol. Conseguimos ajeitar aqui na outra direção do gol que a gente tá buscando. Consegui mandar o jibre. Pou, picudão. Meu Deus do céu. Vamos mirar nesse cara. Ih, caralho. Nossa, que tapa que eu dei nessa bola, na moral. Na moral, que tapa que eu dei, maluco. Vamos tentar botar uma pressão aqui em cima e tentar quicar alguém pra fora da jogada. Bola perigosa. Porque eu preferi não arriscar. Você sai daqui. Nossa, o espinhento. Jogou o espinhento no gol deles. Ih, caralho. Que cagada da porra, mano. Olha, Blue Scorridge. Ele não tem nem nome pra quem marcou esse. Ó, pegou o espinhento e arremessou o espinhento pro tornado. Caralho. Isso foi muito legal, velho. Na moral. Pô, isso foi muito maneiro. Isso foi muito maneiro mesmo. Isso eu nunca tinha visto rolar, velho. Ih, peraí. Tá todo mundo. Deixa eu ficar um pouquinho mais adequado aqui. Não. Não. Deu todo errado nessa aqui. Olha essa bicuda. Por sorte, eu caí num turbo ali, ó. Aí eles vão. Aí o espinho acabou e eu consegui ali fazer o empurrãozinho final. Nossa, foi chorado, velho. Foi chorado demais, mano. Esse jogo é muito bom, né, brother. Vai se foder. Como eu me divido jogando isso aqui, na moral. E como eu tava com saudade. E esse modo de itens. Deixou um negócio tão legal. Ai, cacete. Peraí, posicionei. Voltamos. Bum! Bicuda na cara, maluco. Aqui comigo é assim, velho. Dois pés na cara. Deixa eu pegar mais ou menos o ângulo de marcação aqui. Ai, cacete espinho, não. Alguém tirou na hora certa, garoto. Agora vai, ó. Ah, tirei uma fininha, velho. Nossa, deu um picudão aqui com bolado de força. Vamos tentar. Vamos, gente. Segura essa bola, querido. Não! Olha, esse maluco mudou bem, hein, velho. Fazia tempo que eu não vi um cara trabalhar tão bem com ímã. Mas tudo bem, vamos lá. Tá, com quanto? Quatro segundos de sobra. Vamos ver, às vezes a gente consegue fazer um de first touch aqui. Eu tô acreditando. Eu tô acreditando. Vamos ver se rola. Pera, ó. Preparou. Tá ali a bola. Sou eu que vou na... Ih, não. Tem outro cara ali. Pera aí. O brother também... Puxou. Eita, porra. Ficada pra lateral. Vamos aqui, ó. Se liga, se liga, se liga. Pera, pera, pera. Deixa ela abrir. Ai, errei. Como é divertido isso aqui, minha nossa senhora, ó. Gostou do vídeo? Quer mais Rocket League? Deixa o seu joinha, seu favorito. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Porque o baguinho aqui é louco mesmo no Rocket League, brother. Amanhã, hoje, 11 horas da meta é isso aqui. Eu tô, né, aqui na Ilman tem aquela variedade de joguetes aqui no canal. Então, eu espero que vocês estejam curtindo. E eu pretendo trazer mais e mais conteúdos. Beleza, mano? Então é isso aí. Um beijinho pra vocês. Até a próxima. E valeu. E valeu.